Hahahaha Ô Hélio, como é que se tira esse negócio aqui, Hélio? Minha linha, tá bom Joga pro mar Ai, joga pro mar, joga tua Ih, caralho Vem pro março, vem pro YouTube, vem, vem, vem Corta a cabeça lá, um lado, pô Cadê o cabelo? Corta aí Não, não sei caralho Fala, Ronaldo Não, tem que matar Fala, Ronaldo Tem que matar o bichinho, mata o bichinho Corta a cabeça dela Caralho, o tamanho do dentro Segura embaixo, cara Não, primeiro me explica aqui como é que é Segura embaixo da orelha dela aí Hahahaha Porra, ela vai segurar que eu vou Não adianta eu ir aí, você tem que aprender, cara Embaixo aí, ó A orelha dela aí, embaixo aí É, com força Isso, aperta mesmo Segura mesmo Toma, bate na cabeça dela aí Pra matar o bichinho Que? Não, não, não Levanta da borda, não precisa botar nada em cima da borda Não, isso Com força, pô Larga o estresse, filho Estresse Pronto Ó, ó, ó Agora tu passa o pau pra ele Agora eu vou tirar meu pau Agora eu vou tirar o pau Tu tava segurando o pau Agora tu passa o pau pra ele Cadê a faca? Tchau